Vem ca-vem 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 ca Vick love, wick call en chupa, da perua fila strada Mola já o carai' O negó ca- reflecta Em penabura pa-raná pura sol mostra aqui o seu Beuze Satu Em penabura pa-raná pura sol mostra aqui o seu Beuze Satu hoo, goduka... hoo, goduka... hoo, goduka... ah, co-ga hai... dreamu, grelinho, grelouda... grelão Gallo, Graylinho, Grilluda, Grillão Que Rabão em, Que Rabão em, Que Rabão em Que Rabão em, DJ Mack Que Struction Que Rabão em, Que Rabão em, Que Rabão em Que Rabão em, Que Rabão em, Que Rabão em Taca, taca aí no chão Ai, eu tô no Pantanal, ai eu tô no Pantanal Quanta peraia, quanta piraia, quanta piraia Quanta piraia, quanta piraia, quanta piraia